Vamos trabalhar hoje com os gabaritos da Wicker About. Eu vou trabalhar com o gabarito suspiro e com o gabarito flor. Esse gabarito é lançamento da Wicker About, é aquela florzinha feita tipo de espiral. Nós vamos fazer um sachê com esse gabarito. Você pode fazer de feltro ou de tecido. Eu vou fazer de tecido porque a gente vai precisar de impermeabilizar os lados. E aí, a gente vai usar o termocolante e eu vou explicar pra vocês como que nós vamos fazer isso. Eu vou fazer ele todinho. Olha, vamos arriscar com o lápis pelo avesso. Essa lembrancinha, ela é muito legal porque vocês vão trabalhar bem, vão fazer muito rápida e ela fica muito bonitinha. Quem gosta de trabalhar com feltro, pode fazer de feltro. Porque eu tive a ideia de fazer pra bebê. Pra bebê, o tecido fica muito fofinho, né? Ainda mais esse tecido, ó, todo trabalhadinho, fica muito legal. Pode fazer pra menino e menina, não tem problema. Aqui, agora, a gente vai colocar o termocolante Decorifix. Esse termocolante, a primeira vez, você compra com papel. Depois, não precisa mais, porque o papel você usa várias vezes. Olha, eu vou cortar do tamanho do meu tecido. Não precisa ser idêntico, idêntico. O que que eu preciso de me preocupar com o risco? Esse, eu preciso de me preocupar, porque o termocolante tem que ficar um pouquinho além do risco. Esse é o papel que a gente trabalha com o termocolante, que é a primeira vez, quando você compra, vem com ele. Então, ele tem o lado brilhoso e o lado fosco. O lado brilhoso é que você trabalha com o termocolante. O ferro tem que estar de algodão pra linho ou máximo. Eu venho aqui, coloco o lado brilhoso pra cima, venho com o tecido com o avesso para cima e o termocolante no avesso do tecido. Ó, fecho aqui e venho com o ferro. Tá vendo como que tá o meu papel? O papel bem usado, não tem problema. Quando é que eu percebo que esse papel já não pode ser usado mais? Quando eu tiro o meu trabalho e ele fica quase todo grudado no papel. Aí, já não tá servindo mais. Não é só a beiradinha, que a beiradinha é normal. É ele todinho, todo o desenho fica grudado ali. Aí, tá na hora de você comprar outro papel. Ou quando o próprio papel vem grudado no meu trabalho. Aí, os pedacinhos, então, já tá na hora. Eu vou comprar outro. Ó, eu vou tirar. Venho aqui. Ele sai todinho. Quando o papel já não serve, isso aqui fica tudo grudadinho aqui. Então, aí já não tem jeito mais. Pra você recortar, espera ela esfriar um pouquinho, porque a quentura faz com que a sua tesoura fique cega. Então, vamos... Espera esfriar, que é rapidinho ela esfria. Ó, você vai cortar em cima do risco. Direitinho. Na selva, você encontra todos os gabaritos da Wikirabaute. Você encontra os botões. Você pode fazer trabalhos bem bonitos. Porque esses gabaritos, eles servem só pra um determinado trabalho, uma determinada coisa. Esse é pra fazer suspiro, mas você pode fazer várias outras coisas. Então, a criatividade, ela flui com o gabarito. Fora que você tem em um gabarito só, você tem vários tamanhos. Você pode trabalhar vários tamanhos em um gabarito só. Bom, cortamos. Agora, a gente vem com a linha. Linha de pipa. Ou fio 10. Você pega, coloca na agulha. Vem com a ponta da linha, coloca em cima da agulha e segura. Faz um arco, ó. Com essa parte, você faz um, dois, três. Segurou, puxou. E aí, você fez seu nozinho. Aqui, eu vou fazer do lado avesso. Eu vou dar um pontinho, ó. É assim que a gente faz o suspiro. Mesma coisa, ó. Dou um pontinho. Só do lado avesso. Não é muito pra dentro, não. Porque se você fizer muito pra dentro, você vai engolir um pouco a flor e aí não fica bonita. Não fica o suspiro. E agora, pra terminar, eu venho aqui, ó, só aonde eu coloquei o nó. Vou passar a agulha, ó. Passei. E aí, eu vou puxar. Vou ajeitando aqui, por quê? Porque eu estou com o termocolante. E o termocolante, ele fica meio durinho. E é exatamente isso que a gente quer. Ele fica um pouco durinho. Pra poder fazer a lembrancinha direitinho. E aí, você puxa, porque aonde você deu ponto, faz aquela voltinha que a gente precisa. Ó. Ajeitei aqui. Antes de fechar, eu vou colocar aqui dentro o perfumezinho. Ou o que você quiser colocar aqui dentro. Porque eu posso até colocar aqui, se eu quiser, um bombonzinho. Pode também. Aí, em vez de eu colocar linha, eu coloco fita. Ó, pra colocar o sachê, o que que eu faço? Eu pego um pedacinho de acrilom. Aqui, ó. Eu tenho que pegar esse pedaço, já é um pedaço até recuperado, de umas pontas. Ó. Não tem problema. O que que eu faço? Sagu. Você coloca uma essência no sagu. Coloca o sagu aqui dentro. Não precisa de ser muito. Faz aqui uma trouxinha, pra ele não sair. Ó. Vamos fazer uma trouxinha. E aí, a gente coloca aqui dentro. Eu posso abrir, eu posso colocar pelo buraquinho. Vou abrir pra ficar mais fácil, até pra vocês verem como que a gente vai colocar isso aqui dentro. Ó. Ó. Porque aqui, ela já vai ficar certinha. Eu vou puxar. Aí, ajeito de novo. Eu já sei como que ela está. Joga ele mais pro meio, porque tá muito na ponta. Ó. Vai puxando. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o ferro. Ó. Aqui, eu já posso também fechar antes de passar o ferro aqui. Vamos fazer logo o nozinho aqui. Olha. Você vai fazer aonde você terminou. Não vai emendar um no outro, não. Faz o nozinho aonde você terminou. Aqui. Na pontinha. Fazer outro nó. A linha de pipa, ela tem um pouquinho de cera. Então, é bom você dar umas duas, dois nozinhos. Aí, o que que a gente faz aqui, ó. Vem aqui com o ferro e passa só a pontinha, ó. Só a pontinha. Só pra ela ficar certinha. Juntar uma na outra e passa a pontinha, ó. Agora, nós vamos enfeitar. Aí, sim, a gente pode usar o feltro. Não tem problema nenhum. Vamos fazer três florzinhas dessa. Ó. E aí, a gente não precisa de fazer flor grande. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, arriscar. Agora, eu vou usar a caneta fantasma. Esse gabarito, ele tem escrito aqui, ó. Direito e esquerdo. Direito é pra pessoa desta. E esquerdo é pro canhoto. Porque é a forma como você vai recortar. Tá? Então, como eu sou desta, eu vou colocar o direito. Então, a gente vem aqui. Vou começar por aqui. Se você quiser que ela fique retinha, você começa por aqui, ó. Só essa parte. Se você quiser ela bauladinha, aí você vem aqui. Esse aqui é o último lançamento da We Care About. Como eu comecei do meio, eu tenho que prestar atenção o lado que eu tô indo, ó. E aí, tem lugares que a gente deixou de fazer. Então, tem que voltar e faz pra você pegar todos eles. Isso. Agora, eu vou recortar. Essa caneta, ela é bem legal porque você pode usar... Você não precisa se preocupar com a parte que você desenhou, escreveu. Porque você jogando aqui, o ferro, ela some. Como nós estamos trabalhando com o feltro e a flor pronta, eu não vou poder jogar o ferro. O que que eu vou fazer? Eu pego o secador de cabelo, com a parte quente, e jogo e some tudinho. E aí, não tem problema. É fácil, é bom, muito bom pra quem também faz riscos de bordado, porque depois você passou, sai tudinho. Não fica tranquilo. Aqui, a gente só vai recortando em volta. Como eu vou querer um pedaço pequeno, aqui já dão as três. Um só, eu consigo fazer as três flores. Recortamos. Agora, a gente vai fazendo a flor, ó. Vamos dobrando. Aqui, a nossa flor não pode ser grande. Então, a gente vai dobrar um pouquinho. E vai cortar. Acho que desse tamanzinho tá bom. Então, a gente vem e corta um pedaço aqui. Ó. Vamos passar a cola. Eu tô usando a cola de silicone da Glitter. A cola de silicone da Glitter, ela é muito boa. Porque a secagem dela é perfeita. Vocês vão gostar de trabalhar com ela. Ó. Uma coisa que a cola de silicone não pode é ficar aberta. Porque ela é a base de solvente e vai evaporando, aí não tem jeito. Ó. Aqui, vamos fazer três florcinhas. Pode fazer umas maiores, outras menores, não tem problema. Aqui. Faço cola. Aqui na Selva, vocês encontram todos os produtos da Waker About, da Glitter. As colas da Glitter, você encontra todas aqui. Eu gosto muito de três, mas se você quiser colocar mais, mas ali já não comporta, né? Porque o nosso espaço é pequenininho. Então, três... Mais de três, você já vai fazer uma... Vai ficar muito carregado. Como ela está grande, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar um pedaço aqui. Ó. Pra ela ficar bem baixinha, vai ficar bonitinho. Ó, vou cortar. Senão, ela fica muito alta e o nosso trabalho, ele não pode... Bom, agora nós vamos enfeitar. O que que nós vamos fazer? Vamos pegar umas fitas. As três. E aqui, a gente vai fazer primeiro um laço. Como, ó. Você coloca aqui, aqui e... E faz o laço. Normal. Agora, puxa as três pontas pra ficar... Pra ir acertando o laço. O laço tem que ser... Não pode ser muito grande, mas também, ó, ele tem que aparecer, né? A gente puxa um pouquinho. Antes de colar o laço, o que que eu vou fazer aqui? Ó, vamos botar uma alcinha pra pessoa pendurar, né? Vou botar o maior, porque aí você pode colocar essa alça no... Como é um sachezinho, você pode colocar penduradinha dentro do seu guarda-roupa. É bem legal. Então, vamos lá. A gente coloca aqui. E a outra ponta do lado de cá. Como eu vou cortar aqui em cima, eu não tô me preocupando com o lado. Até porque ela é dupla face, então, não tem problema. E agora, eu vou colocar a cola aqui. Fazer o arranjo. Coloca um espaço um pouquinho maior. Pra gente... Ó. E vamos vir agora com a rosinha. Fica um sachezinho muito bonitinho, rápido de fazer. Um custo bem legal. Fica diferente. Fica um sachezinho bem diferente. Agora, a gente vem aqui, corta aqui em cima, pra dar um lacinho. Porque aí, a pessoa pode pendurar onde ela quiser. E nós vamos colocar... E nós vamos colocar... A oikerabauti tá com os botões, ó. O lançamento da oikerabauti. O kit de bebê. Tem masculino e feminino. O que que nós vamos fazer? A gente vai pegar um desse. Que aqui ele vem... Todos esses. Você pode usar um em cada. Não tem problema. Ó. A gente vem... E vai colocar... No meio aqui... Prendendo um junto com o outro... A gente coloca... O botãozinho. Pode ser a mamadeirinha. Pode ser o pezinho. Aí você escolhe. Vou colocar a mamadeirinha. Como o botãozinho. Aqui atrás, pra você fazer um acabamento bonitinho, ó. Você trança ela. Que aí não tem problema. A cola, ela vai ficar totalmente transparente. Então, também não tem problema. Mas se você quiser colocar a cola só na fita, também pode ficar legal. E aqui, ó. A pessoa vai lá e amarra. Né? Dá um lacinho. Onde ela quiser pendurar. O ideal, toda vez que você for fazer uma lembrancinha que tenha fita... Você cortar e depois dá uma queimadinha nas pontas. Pra ficar um trabalho bonitinho. Porque às vezes a gente deixa assim, ó. E ela vai desfiando. Não fica legal. Principalmente quando é pra beber. Então, vai ficar um acabamento bonito. Você pega e dá uma queimadinha. Aqui, se vocês observarem, ó. Tem um monte de azul na nossa florzinha. O que que a gente vai fazer, ó. Pega o secador. O lado quente. Ó. O que que a gente vai fazer, ó. E aí, sumiu todo o azul, ó. Tá vendo? Fica bem legal. É bem... Essa caneta é bem interessante. Olha que lindo ficou o nosso sachê. Uma lembrancinha muito fofa. E aí, eu trouxe pra vocês verem. Ó. Eu posso também fazer de feltro. Não tem problema. Ficaram muito lindas. Gostaram? Passa aqui na Selga. Compra todo o seu material e façam lindos trabalhos. E até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas. E se informar sobre tudo o que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente. Dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo espaço de Arte Selga. Até lá. Tchau. 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 Tchau.